Você sabe qual é o carnaval que Joãozinho 30 gostaria de ter feito? Vou contar para vocês agora. Antes, porém, vou me apresentar mais uma vez. Tem muita gente que não me conhece. Sou Marcelo Guirelli, editor de tantos carnavais, e vamos direto ao assunto. O Joãozinho 30, responsável por muitas inovações no carnaval carioca, se apaixonou por um determinado desfile quando ainda não era um carnavalesco pleno, quando ele era assistente de Pamplona e Arlindo Rodrigues, ele ficou fascinado por um desfile de um colega que ele admirou muito sempre, que foi Fernando Pinto. O Joãozinho ficou fascinado com o alô, alô, tá aí Carmen Miranda, e em algumas oportunidades ele disse que o carnaval que ele gostaria de ter feito foi esse carnaval do Império Serrano, porque ele viu a escola na concentração e achou tudo muito simples, muito pobre, e de repente ele viu o Fernando Pinto chegar com folhagens, com arranjos florais, e começar a decorar armações de ferro, e ele já meio que gostou daquilo. Pois bem, quando ele foi ver o desfile, o Império naquele ano desfilou ao amanhecer, ele ficou fascinado com aquilo que o Fernando Pinto conseguiu fazer em poucas horas, transformar aquelas alegorias aparentemente muito simples do Império em algo tão bonito, tão tropical, tão fascinante aos olhos. E isso aliado à empolgação com que a escola desfilou e despertou no público, isso fascinou o Joãozinho Trinta, então ele tinha um carinho muito especial por esse desfile do Império, e é o carnaval que o João gostaria de ter feito e que não fez. Abraço a todos e até uma próxima curiosidade.